E aí pessoal, beleza? Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e em rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários o melhor MC de 2023, melhores flows, melhores rounds históricos e melhores fatales. Então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, 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 bora lá assistir o vídeo. Pescador Aí pessoal, bora lá assistir o vídeo. E 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 aí pessoal, bora lá assistir o vídeo. Bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo. Deixa o like. Deixa o like, se inscreva no canal. E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo. 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 Bom dia e companhia. É bom dia e companhia. Aqui é Mr. Dan. Só que você não acorda, você não vai ver o amanhã. Então tô te explicando. Aqui é cedo, mata com a voz. E você não é bom dia, é boa noite. Então boa noite pra você aí de volta. Como vai ser o seu dia amanhã pensando na derrota? Vai ser zoado, mas eu não posso fazer nada. É o boa noite, já foi lá. Então tá bom. Você sabe que você tá agora. Aprendi do bom dia, diferente do dia da pessoa. Você não entendeu, você se fudeu. A diferença de um bom dia com o Chorão, você não aprendeu. Ainda não aprendi, mas com certeza vou ouvir. O que eu não aprendi é você que esses seus mimimi. Porque eu te amazei em cima da batida. Chapeuzinho, seu conto é outro. É a bela adormecida. Não aguache a cabeça, olhando a minha face curi. Tô falando com você. Você falou até do dito popular. Então vou corresponder. Sabe por quê? Você tá lento igual caramujo. É dito popular. Toma a surra pro dito cujo que. Cujas vezes tá rimando na quebrada aqui. Cujas vezes manda rima improvisada aqui. Cujas vezes deixa a mãe orgulhada. E o DMC que não entende nada contra mim. Só fica a cabeça estirada. Gal, caramujo. Claro que eu sou. Por isso agora eu te tubo. Você vai ter que entender. Que no estilo caramujo hoje eu vi turbo. Tá deixar pra trás. Por isso agora meu mano eu não tô em prol. É que tem dois tipos de caramujo. Quem é o turbo e o caracol. Não vai você. Por isso agora você vai se fudê. Tu tá entendendo meu mano. Tem muita lição que alguém para fala. E você quer aprender. Não tá entendendo. Por isso que aqui você foi tonto. Referência Bob Esponja pro seu concordado. Pra matar o Yogi Gui tá pronto. Você é o patrinho que pra você acerta. Sobe daqui e se esconde. A sua casa é uma pedra. Tá vendo o barulho que na batalha. Agora você não queixa. Você bate, você bate em contato, você está. Vai ter sua porrada na sua bochecha. Não. Pelo contrário. Eu nunca morei dentro de uma pêmer. Na verdade minha história é tipo da virgonia. Por isso que ela te acerta. Eu rimo de outro jeito. Você não entende. Corre na estrela. Eu rimo para os menóquitens da casa pedra. Sonhar e se tornar estrela. Se tornar estrela que vão brindar. Sou estrela solitária. Constelação com honra. Mas só que na batalha. Você não vai ver o amanhã. Estrela desacreditada. Igualzinho ao Debarã. Pode ser. Mas agora eu te falo. Já que você anda até de melotrão. Não tá então. E você se fudeu. Porque tá de noite. Hoje não vai ter som. Por isso mesmo eu te falo. Meu mano. Que pra mim você não passa de um cusão. Ai eu sou a estrela solitária. Me anda em volta e enxerga essa constelação. Eu enxergo essa constelação. Mas essa constelação não entende o tamanho da minha emoção. Eu tô andando de melotrão. Realmente eu vou dizer. E mesmo andando de melotrão. Minha rima dá muito mais grau que você. Pode ser. Mas depende do grau. Por isso que infelizmente eu vou te falar. Que um grau para alguns é empinar uma moto pro outro. É nem te enxergar. Você não tá compreendendo. Pra mim você não passa de um cusão. Tira as lentes do seu óculos que vai ter a sua vida. Pra mim não passa de armação. Obrigado de coração a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos. Qual foi o melhor MC de 2023? Top 15 melhores rounds. Top 15 melhores MCs. Top 15 melhores flows. Qual batalha que você mais gosta rapaziada? Seu MC favorito. Sua batalha favorita. Deixe tudo nos comentários. Tamo junto. É nóis. Falou.